Cerca de 75% dos brasileiros utilizaram um cartão de crédito no ano passado, mas a facilidade na forma de pagamento vem acompanhada de alguns riscos. Cobranças indevidas na fatura e envio de cartões sem autorização são alguns dos problemas enfrentados por muita gente. Ou seja, é preciso ficar atento. Samuel até se perde em meio a tantos cartões de crédito. Durante quatro meses, eles foram motivo de dor de cabeça do servidor público. Todo o meu dilema começou quando eu resolvi mudar de banco e começar a ter uma transação com um novo banco, esperando que seria tudo diferente, um tratamento melhor. Só que quando eu solicitei um cartão de crédito a este banco, em vez dele me mandar aquela bandeira que eu havia solicitado, ele me mandou uma outra bandeira. Samuel procurou a gerente do banco e parecia que a situação estava resolvida. Porém, no outro mês, mais um problema. Ela cancelou o cartão errado que vinha mandado e demorou 20 dias para me mandar o cartão certo, só que ela me mandou mais dois cartões. No mês seguinte, Samuel recebeu cobrança das anuidades dos cartões, reclamou e mesmo assim recebeu cobrança de juros. O problema só foi resolvido quando ele fez uma denúncia no Procon de Brasília. Uma resolução do Banco Central impede que os bancos enviem cartões sem a solicitação do cliente. As instituições bancárias que descumprirem a regra podem ser punidas com advertência ou multa. Essa norma de cartão, como qualquer outra norma, é uma norma que tem que ser seguida pelos bancos e, portanto, sujeita à fiscalização do Banco Central. Em 2010, o Banco Central estabeleceu outras normas em relação às instituições bancárias. Uma delas restringiu o número de tarifas que podem ser cobradas dos correntistas. É preciso ficar de olho se as regras estão sendo respeitadas. A recomendação para os clientes de bancos não é diferente da orientação aos demais consumidores. O bom mesmo é fazer uma pesquisa, comparar serviços e, por que não, pedir desconto. É importante que o cliente preste atenção em vários aspectos que regem a relação dele com o banco. Ou seja, olha a taxa de juros, olha a tarifa, olha o que ele paga para ele nos seus investimentos, olha a localização do banco. Enfim, é um conjunto de serviços que o cliente tem que verificar para saber se ele não está ganhando aqui, mas perdendo ali. E se não agradar, vai lá e pechincha. Pechincha, o cliente tem todo o direito e deve fazer, exercer o seu direito de negociar também preços com a instituição financeira, com o banco, com certeza. Para fazer reclamações ao Banco Central, basta ligar para o 0800 ou acessar a página do Banco Central na internet.